E nós vamos começar aqui essa edição do Primeira Hora, falando dessa tragédia que, lamentavelmente, vem tomando uma proporção impressionante. Desde segunda-feira, começou a tarde, os primeiros desmoronamentos ali foram a tarde, as primeiras quedas de barreira. Depois, à noite, eu estou chamando aquilo lá de avalanche. E quando vocês virem as imagens, quem não viu ainda, vai entender o que eu estou dizendo. O Paraná criou uma espécie de força-tarefa, um gabinete de crise, para atender vítimas e acompanhar atentamente tudo o que aconteceu nesse deslizamento. Coloca no ar, Johnny. A operação de resgate envolve 54 bombeiros, 3 cães farejadores e equipes da Defesa Civil, além de engenheiros da Arteres Litoral Sul e equipes da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal. Trabalhamos na retirada daqueles caminhoneiros que estavam ali, todos foram retirados do local, caminhoneiros e motoristas da área de risco, que estão em áreas seguras. Por volta das 13h30 da tarde de ontem, houve o primeiro deslizamento de terra na área da Serra do Mar, no quilômetro 669 da rodovia. A segunda ocorrência foi por volta das 7h da noite e atingiu veículos que transitavam na pista. Chovia no momento. A estimativa é que seis carretas, além de 15 outros veículos, foram soterrados pela lama. Os bombeiros iniciaram a procura por desaparecidos. O corpo de uma vítima foi encontrado por volta das 10h30 da noite. As buscas foram interrompidas de madrugada e retomadas na manhã desta terça-feira. O segundo corpo foi localizado na tarde desta terça. O local é de difícil acesso e as chuvas persistiram durante o dia. Com referência ao litoral catarinense, a alternativa hoje é apenas na BR-470, através da BR-116. Então a BR-116 segue até Curitibanos, pega a BR-470, deslocando para o litoral catarinense. Tanto a Serra de Curupá, região de Jaraguá do Sul, quanto a Serra Dona Francisca, elas encontram-se fechadas. O governo do estado criou um gabinete de crise para agilizar os atendimentos às vítimas e concentrar as tomadas de decisões das equipes estaduais. O secretário de Segurança Pública, que está na coordenação da Força-Tarefa, apelou para que a população não se desloque ao litoral, porque ainda há um alto risco de novos deslizamentos. Então quero aqui pedir a todos e a população também que não proceda a nenhum deslocamento sem acesso a informações oficiais desse gabinete de crise do governo do estado do Paraná, para que não faça deslocamento sem antes saber se existe a condição fática, concreta, de efetuar esse deslocamento. O Corpo de Bombeiros do Paraná se dividiu em equipes de Iguaratuba, que estão atendendo na parte sul da rodovia, e as de Curitiba, que estão na área norte. O grupo de operações de socorro tático também foi deslocado com cães farejadores para fazer a busca das vítimas. Máquinas trabalham na retirada de terra e de entulhos. E aeronaves também foram deslocadas, mas ainda não conseguiram operar por causa das condições do tempo. A intenção é chegar a 100 bombeiros, mas a cautela no resgate é extrema, para que não haja mais vítimas. Nós decidimos em conjunto com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, que ficássemos somente o Corpo de Bombeiros do Paraná no local, para que a gente pudesse atuar com o menor número de bombeiros, porque lá é uma área extremamente crítica. A Defesa Civil Estadual também acompanha com geógrafos e engenheiros para fazer a avaliação da área e assim liberar com segurança as equipes para iniciar os resgates. Outras emergências no litoral, como inundações em Guaraquiçaba, Morretes e Matinhos, fazem parte do trabalho da Defesa Civil, com envio de ajuda humanitária e auxílio aos municípios, na elaboração de decretos de situação de emergência. Até o momento, são 400 desalojados e 106 casas danificadas. Está sendo providenciado também para a Defesa Civil um decreto de situação de emergência para a região, para os municípios do litoral e alguns municípios da região metropolitana, justamente para que os municípios, os gestores, possam começar a ter algumas ações de resposta imediato nesse momento da crise. As equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar estão orientando a população nos bloqueios das rodovias e vão garantir para que não haja desabastecimento nas cidades do litoral. O governador Ratinho Júnior também se manifestou ontem sobre o deslizamento, essa tragédia na BR-376. Vamos ver. Desde ontem à noite, quando houve todo esse início de desmoronamento, já com as chuvas, já tinha a equipe da Defesa Civil já monitorando qualquer tipo de problema que poderia haver, não só no litoral do estado, mas em outras cidades do estado do Paraná. E, lamentavelmente, com esse desmoronamento, a gente deslocou de imediato toda uma equipe dos bombeiros, da Polícia Rodoviária Militar, a Polícia Rodoviária Federal, juntamente com a nossa equipe da Polícia Militar. Ali a situação é muito crítica. Nós temos um risco muito forte ali de, primeiro, daquilo que já aconteceu, que já foi uma tragédia que nós nos solidarizamos com as pessoas que acabaram, infelizmente, perdendo a sua vida e que passaram por esse momento muito duro, mas também existe mais risco ainda de outras regiões durante todo o percurso da rodovia, tanto da 277 quanto da 376. Nós tivemos também problema na rodovia da Graciosa, que tem outros pontos que podem também ter um desmoronamento. Nós temos a equipe da Secretaria de Saúde em contato com os prefeitos do litoral, para que não haja nenhuma falta de medicamento, de oxigênio, de qualquer produto que é importante para a continuidade do atendimento à população no dia a dia. Eu baixei um decreto também na parte da manhã, criando toda uma assistência para as prefeituras do nosso litoral. Falei com alguns prefeitos, inclusive, onde nós vamos dar toda a assistência, inclusive de equipamentos e também de óleo diesel para os equipamentos das prefeituras, para fazer a manutenção das ruas que foram alagadas, até mesmo fazer todo esse cuidado que vai ter que ter agora, talvez, na desassoriação de rios, para que essa água possa ir embora o quanto antes.